Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Direito com Elas vai falar sobre um tema não muito conhecido, mas não menos importante por causa disso, que é o etarismo ou ageísmo. O que será isso e qual a importância disso na sociedade e para o direito? Vamos dar uma olhada? Bem pessoal, vocês já devem ter ouvido uma canção que fala assim Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse seu olhar profundo Pois é, essa música do Roberto Carlos chama-se Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo Pois é, o etarismo está ligado à idade, ao envelhecimento Então, também conhecido, o termo etarismo também é conhecido como ageísmo ou idadismo O que é o ageísmo, o idadismo ou etarismo, como é o termo que mais está se popularizando? É a designação para conduta que tem algum tipo de preconceito ou deixa estereotipada a velhice ou o ato de envelhecer É o conflito geracional, conflito de gerações Então, quando você tem uma conduta que deixa de forma estereotipada a velhice ou o ato de envelhecer Você está diante de uma situação de etarismo, né? Então, da mesma forma que você tem outros tipos de preconceito Por exemplo, contra gordos, a gente chama de gordofobia Ou você tem a homofobia e outros tipos de preconceito, de raça e de cor e outras mais Você também tem o preconceito, infelizmente, contra as pessoas que têm mais idade No Brasil, nós temos um estatuto para estabelecer os direitos dos idosos É bastante conhecida essa lei como estatuto do idoso Então, nessa lei você tem aí a proteção na esfera penal, na esfera civil também Em questão administrativa, dos direitos dos idosos Então, você tem uma conduta, por exemplo, que prevê crime Determinados tipos de tratamento contra o idoso Deixar de prestar os alimentos para o idoso Maltratar o idoso E outras situações mais Então, é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção E ela está presente no dia a dia sem que a gente perceba Então, quando de repente você usa uma expressão do tipo Você acha que você tem idade para usar essa roupa? Nossa, você não tem mais idade para fazer tatuagem Nossa, que ridículo, aquela mulher namorando com esse cara mais novo Nossa, você acha que essa mulher aí com 60 anos Namorando nessa idade? Tudo isso, gente, é conduta que revela o etarismo Às vezes, sem pensar, a pessoa está tendo aí uma conduta, uma fala Que denota o preconceito contra a pessoa mais velha E essa conduta, gente, pode ter tanto reflexo na área penal quanto civil Na penal, como eu falei para vocês, o estatuto do idoso E o próprio Código Penal estabelece aí punições Desde multa até detenção, pena de reclusão E na esfera cível não é diferente Não vou entrar nem na seara da nossa queridíssima Cris Pegorari Que é o direito penal, mas entrando na questão cível Da mesma forma que um ato de gordofobia ou homofobia Pode gerar indenização na área cível Também o etarismo pode gerar algum tipo de responsabilidade civil Então, quando uma pessoa é discriminada em função da idade que ela tem Essa pessoa, se houver a ofensa à sua honra, à sua imagem Ela pode, sim, tomar as providências cabíveis na esfera cível Para buscar uma indenização, uma reparação do que aconteceu Tão importante quanto essas repercussões na esfera cível É a questão social que envolve o etarismo, o ageísmo Durante a pandemia, a gente viu vários relatos Estão sendo feitas pesquisas por conta disso De pessoas bem mais velhas Que acabaram sendo maltratadas por seus parentes Ficaram confinadas Então a família acabou também tomando atitudes de isolamento De confinamento, até de maus tratos a pessoas de idade Porque ficaram todos reclusos na mesma casa durante a quarentena E isso acabou gerando várias denúncias de maus tratos Com relação aos idosos Então a questão social é muito importante Da mesma forma como a gente não deve incentivar Outros tipos de preconceito A sociedade precisa trabalhar contra a questão do etarismo Isso é uma questão social arraigada de uma forma tão forte Que é difícil a gente resistir Quando essa expressão foi cunhada, em 1969 Se pensou realmente na conduta que tinha o preconceito Contra pessoas acima de 60 anos, basicamente Mas hoje você já vê pessoas acima dos 50 anos Sofrendo com os mesmos tipos de preconceito Então a pessoa já presume que você tem mais de 50 anos Você não tem capacidade para determinado trabalho Então a gente sente já um pouco esse preconceito Eu, por exemplo, tenho 55 anos A gente repara, às vezes, quando você fala na idade Ou quando você mostra algum tipo de opinião As pessoas olham de uma forma Ah, mas essa mulher aí, cinquentona, tem cabimento Por exemplo, essa cinquentona gostar de tatuagem Com essa cinquentona, pintar o cabelo de azul Ou enfim, outras coisas Por sorte, na minha família eu não sofro nenhum tipo de preconceito com relação a isso Então se eu falo que eu quero fazer uma tatuagem nova Que nem essa aqui Outras tatuagens que eu tenho Ou se eu quero pintar o cabelo de azul, roxo Ninguém aqui em casa fala nada Minhas filhas são super liberais São super cabeça aberta, cabeça boa Eu procurei sempre fazer isso Mas nem todas as famílias são assim Então nesse caminho que a pessoa está trilhando Ela precisa encontrar apoio E não críticas E não preconceito Porque a situação dela fica ainda pior Então você vê Nas empresas, pessoas muitas vezes não contratam Quem tem mais de 50 anos Quem tem mais de 60 anos Você vê os jovens, principalmente, rotulando as pessoas de idade Eu, muitas vezes, nas aulas, na graduação Eu tive muitas vezes alunos perguntando Quando eu dava aula de sucessões E falava sobre testamento Que não existe uma idade máxima para fazer o testamento Enquanto a pessoa for lúcida O aluno falou Nossa, professora Mas então uma pessoa de 80 anos pode fazer um testamento? Que pergunta é essa, né, gente? Quem tem 80 anos não pode testar? Por que ele não poderia? Quem tem 80 anos, então, obrigatoriamente, é senil Não pode responder pelos atos da vida civil Não pode fazer um testamento Não pode tomar as decisões sobre a sua própria vida Então a gente percebe, até involuntariamente As pessoas tendo essa visão No meu escritório eu já tive casos De clientes me procurando Se não poderia impedir o pai, ou a mãe, ou o avô De tomar certas decisões De aplicar em certos investimentos Ou de fazer viagens E a minha pergunta era Mas por quê? Porque ele já tem 70 anos Já tem 80 anos Não sabe o que faz? Então, além da repercussão que a gente tem Na esfera penal e na esfera civil A gente tem uma questão social importante E mais uma questão Que na Constituição, pra nós, é muito clara Não pode haver preconceito entre brasileiros A gente sabe que lá, tá lá na Constituição Todos são iguais perante a lei E isso independe de cor, raça, sexo E, por que não, idade Então essa é uma coisa que deve ser observada Pra se evitar problemas Tanto na esfera civil quanto penal Mas também pra gente ter uma sociedade mais justa Que respeite mais a Constituição E respeite mais todos que estão à nossa volta Então a gente tem que tratar as pessoas Que estão num processo de envelhecimento De forma digna De forma adequada E ao invés de criticar Ou mesmo tomar atitudes preconceituosas e ofensivas Apoiar Começando dentro de casa Pra depois na própria sociedade No trabalho No dia a dia Com pessoas que você conhece Então a gente precisa começar a trabalhar contra isso Eu acho que as pessoas que estão envelhecendo Já tem problemas suficientes Pra ter que ainda aguentar críticas E atitudes preconceituosas de toda a sociedade Eu acho muito legal quando eu tô vendo Quando eu vejo, né Nas redes sociais Pessoas que começam a envelhecer Ou pessoas que Até mais jovens Apoiando as pessoas que estão envelhecendo E falando, né Criticando atitudes que a gente toma E reforçando Junto às crianças Essas atitudes preconceituosas E equivocadas Sobre a idade, né Então, gente Muito cuidado Na hora de tratar As pessoas que estão envelhecendo As pessoas que são mais maduras Porque isso Além de ser uma questão Que reforça estereótipos Que a gente deve banir da sociedade Ainda pode gerar problemas Na esfera civil ou penal Claro que ali Nós vamos ter mais problemas Relacionados à própria violência Contra os idosos Mas o preconceito também é forte E também pode sim Causar danos à imagem À honra E a própria A forma como a pessoa se vê na sociedade O que pode acarretar Eventualmente Uma indenização por danos morais Então, pessoal As pessoas mais velhas As pessoas que já passaram Dos 50 Dos 60 anos Elas têm muito a ensinar Devem ser respeitadas por isso E elas são pessoas E cidadãos Como você Como qualquer pessoa Que tem menos de 50 anos Menos de 40 anos Menos de 30 anos Elas são pessoas Que têm muito a oferecer Para a sociedade Muito a oferecer Em termos de experiência Que a gente ao invés De buscar Estereotipar Deveria ao invés disso Aproveitar essa experiência Que pode ser passada Por essas pessoas Que já viveram Mais tempo Que as outras Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Continue acompanhando Nosso canal Sempre com novidades Para vocês Nas mais diversas áreas E a gente conta com vocês Lembrem-se que agora A gente também tem cursos Lá no nosso site Do Direito com Elas E aí, de repente Você pode encontrar Um curso que caiba Na sua necessidade Pessoal A gente tem um encontro Semana que vem Um beijo E até lá E aí, de repente